E fala galera, hoje eu trago pra vocês um novo episódio da nossa série de Baaaaa Queimou Light Platino E sem relação, eu já acelerei aqui já Então sem relação galera, bora partir Mas antes eu queria mostrar pra vocês aqui minha equipe Ela tá formada assim Eu tirei o, pera aí Eu tirei o que lava, porque eu já tinha um tipo fogo e ia ficar chato Então ó, temos aqui o Blaze Me arrependi depois de ter botado o Flametower no outro né Mas whatever Temos aqui o Blaze Eu perdi um pouquinho, nível 23 o Blaze Temos o Kakashi, o PEI, dois níveis dele se eu não me engano Temos aqui o Shiryu E temos uma nova aquisição também na equipe Que é o Bob, pra quem não sabe o Bob é de... É... X-Men Evolution né, aquele menino que tem poder de gelo É o nosso Snow Ranch E eu vou usar ele na minha equipe sim Porque ele vai virar um fucking Lailie Então eu adoro um Glale, pra ser o nosso tipo gelo E eu não achei nenhuma opção melhor pra ser o nosso tipo grama Então eu vou ficar com o trico mesmo Amente é bom um pouquinho o nível dele E o Heracrola tá aqui só por causa do Cut mesmo Eu ainda preciso de um tipo aqua na equipe ainda né Então bora aqui seguir Aqui nessa floresta né É, nessa floresta E provavelmente a cidade estará na frente Depois dessa coisa né Porque eu já passei por tanta coisa Pra não chegar na cidade Ó, primeiro ficou Burn Aqui vai ser um problema Porque esse Pokémon aqui tem Ele pode deixar a gente dormindo Perdendo vida Envenenado Suga a vida E essas coisas muito chatas que eu não gosto Vocês sabem que eu não gosto Fica fofo Morreu queimado Mas a gente termina com o Ember Beleza, tranquilo Agora um Gloom Um Gloom Cara, agora eu me arrependi Depois de ter botado o Flametower no No, no menino lá É, mas é a vida né É a vida, é a vida Um Ember aqui vai ser complicado É, Poison Powder É isso que eu tava com medo Poison Powder Eu vou ter que comprar Eu vou comprar alguns itens bem aqui Vou mostrar o que esse cara aqui né Mas eu acho que não vai dar pra ver Não vai dar pra ver se ele Totalmente com o Glade Com o Glade E aliás, vou colocar o Bob agora Pra você ver como é que ele é em ação Ó, aí tá o Bob nosso Snorrent Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Vamos dar um Poison Snow Tirou bastante cara Pensei que tirar bem menos Vamos dar um Bite agora né Não matou Vamos dar outro Bite Beleza, agora levou Beleza Deixa eu voltar bem aqui É morrer mesmo do meu jeito Foda-se, é morrer Morreu não Vamos curar aqui os Pokémons E aqui não tem É... Pokémart E eu não tenho nenhuma coisa Cara, ó Agora lá Eu tenho um Furril Potion Max Rappel Eu vou usar o Max Rappel Bem aqui mesmo Foda-se, vou usar o Max Rappel aqui mesmo Pra não ficar... Cadê aqui? Max Rappel Beleza Então fizemos o Max Rappel aqui Eita Vamos agora falar com esse cidadão aqui Beleza cidadão Ai meu Deus Outra batalha Existe de malar comigo Isso é suz Outra batalha Oh, que tédio Botalha dos Pokémons Aniam todas as pessoas Vamos batalhar É, algumas Algumas pessoas aniam sim Mas outras E logo que eu não tô com o Flame Tower Fiz a burrice de dar pra um Pokémon Que eu nem... Que eu pensei que ia usar Mas não vou usar Oh, que tédio Dar um Ember nele Beleza Super efetivo Crítico Um Gloom Um Gloom A gente pode dar o que? No Gloom A gente pode usar Eita Vamos dar um Ember no Gloom Mais um Pause Um Pause Ai 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 Gente, esse como não batalhar com esses caras Ganhar experiência só por... Só por... Ah, deixa eu falar besteira Ai, meu Deus Vou perder vida E vou apodrecer no mais tempo Ai, eu acho que isso aqui Eu vou perder vida E vai lascar tudo Vou perder vida por causa do Pause E por causa do Sugame Ih, perdi Vai Isso Mas a gente vencei, hein, mulher Essa porra Tão que é um Krogank Um Krogank Eu vou continuar com essa porra aqui mesmo Porque nós vamos morrer mesmo Já era, morreu, ó Não precisa nem do... 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 Vamos botar aqui, hein Vamos colocar... Sei lá, cara Vamos colocar o... Vai lá... Vai lá, Bob Vai lá, Bob Reserva aí Vamos dar um Icewind Tirou bastante Não fiz... Ah, ficou paro Não, cara Que isso Só que eu mostro um... Você chama o Veneno Pau da Snow Levamos o Krogank Pensamos o Treinador José Vou botar ali no centro do Pokémon, né Pra poder curar Porque meus Pokémon... Ah, quem dera se tivesse... Um item, né Um antídoto Eu tenho itens... Eu tenho itens bons Só que eu não quero tirar esses itens agora Cara, eu não quero Vamos passar por aqui Já é feito... Ah, queria, por favor, não Pode ser o Pokémon ganhar a experiência Mais rápido Eu lhe darei um item Muito... Muito preciso para você Uou, cara Valeu demais Eu te amo Beijo Você ficou... Coisa pouco tempo Já vou te cuidar de considerar o Pacas Cara, obrigado, senhor Vamos dar aqui o Luke Egg Pro... 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 Peraí Ele tá com o Momo Milk Quero tirar o Momo Milk dele Agora a gente pode dar o Momo Milk para quem? Vamos dar o Momo Milk para o Trico, né Trico Ele fica com o Momo Milk aí E o Trico, beleza Muito obrigado pelo Luke Egg, querido Um beijo na teta esquerda pra você Querido, um beijo Ah, tá zoado Aqui não tem batalha com a banana Quanto tempo eu fiquei perdido Nesse pântone Acabei rotando o ciclo Nesse local Mas existia muitos Pokémon Fácil aqui Eu treinei muito E eu irei lhe mostrar Ah, que pédio Olha o design desse cara O design desse cara é Completamente bizarro, cara O cara não tem pescoço É, não sei por que eu usei um scratch Num gastro Depois da vez O cara é muito inteligente Todo mundo sabe disso Ah, cara É ótimo Agora a gente não pode trocar Muito bom isso, Curse Primeiro no Curse Será que mata ele? Não, 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 atoa Ah, então paralisado não Não, cara Não fica paralisado não Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tá tudo dando errado Ih, pelo menos isso Pelo menos isso Ó, pelo menos ficou burn De boas Ah, não morre Por favor, acerta Acerta Isso, moleque Isso 303 Porque é que tá uma delícia Ivi, vamos colocar o Ivi Vamos colocar Vai lá, trico Vai lá, trico Trico O trico mesmo Vamos dar o quê? Vamos dar um toque Ah, não erra não Trico Trico não erra Trico Você tem que acertar Esse toque Isso É só Agora vamos dar o quê? Vamos dar um Isso Que eu gosto Dá um absorve Beleza Sai de ataque de novo Não tem problema Pound Ih, não erra não Trico Ah, não acerta Esse pound nunca Sem acertar esse pound ainda Ou acertamos Boa É um bom começo Vai morrer por fim do veneno Vai ser uma coisa linda demais Não adianta Baixar minha velocidade não Vai morrer com veneno Morreu Porque o trico é mito Ratubu Ratubu Que merda é essa? Ratubu Meu Deus O que é Ratubu? O que é Ratubu? Meu Deus Colocar o... Deixa eu ver Vai... Vai Bob mesmo Vai É o nosso nível mais alto aqui Creio eu Ah, é o Trunk Grande Ratubu Grande Ratubu Dá um bate nele Flinchou, beleza Flinchou nessa boneca Flinchai Não, não flinchou Mas ele usou o Lira O Lira Um ataque um pouquinho útil E vencemos de boasas Não, tem um Elecd ainda Ah, muito óxerio Então, vai láxerio O Elecd Elecd Elecd, beleza Vamos dar o que no Elecd? Um... Find Ah, galera Se eu não me engano Eu coloquei o... O... Como é o nome dele? Eu coloquei o... Que lava com o XP Share Na... No curralá Eu acho que foi Statica Ah, meu Deus Estática Então, eu vou usar a Auro Eita Niu, 27 Que já Eu vou usar o poder do corte, né Pra ir lá no jeito Porque eu não já volto Olha o corte Que bom povo Já podemos prosseguir aqui Com mais batalha Ai, chubilou Mais batalha Eu saio com o Brelo Pra cima do meu Fucking Blaze Barra de Arbillion Ai, ai, ai Só não dá Pois um powder Nem sleeping Alguma coisa Que eu sou assim Não me engano a favor Não Absorbe beleza De boa Os ataques assim Dá pra levar Dá pra... Dá pra levar de boa Não levou... Ih, Mega Dry Mega Dry é complex Mega Dry é complex É, conseguimos derrar o Brelo Aqui Mais ou menos fácil Nível 24 para o Blaze Agora um Gloom Vamos continuar aqui com... Eu tô com medo De dar um Poison Powder Porque se não tem que voltar lá De novo Eu não tô afim De dar outro corte Sleep Powder não, querido Fazer Sleep Powder aí Por favor, hein Bora, acorda aí, querido Acorda Tá na hora de acordar já Não é mesmo Eu acho que eu tenho um Furril aqui Tenho dois Acorda, isso Que coisa linda Maravilhosa Que coisa mais cheia de graça É essa Eu acho que não vou morrer Por causa deste... Ah, esmoquenho Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, pode um Poison Ai, 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 ai É tenso demais Morremos por causa do veneno É, morremos Qualquer jeito morremos Morremos do mesmo jeito Tá ligado Vamos colocar aqui o quê? Vamos colocar aqui o... Vou lá Bob mesmo Foda Mota aqui o Bob mesmo Vou dar o quê? Vou dar um Icewind Pra acabar logo essa brincadeira Mata, vai HK, cara Errou Pelo menos errou Sleep Powder Vou dar oito Icewind Pronto Pronto Deus, querido Adeus Querido, adeus Beleza Morosele Morosele Eu vou continuar com o Bob E o Bob tá imitando muito Caramba, tá imitando muito Morre logo Morosele Mega Dry não vai adiantar de nada Seu Mega Dry Não vai adiantar de nada Querida Um Icewind já era pra você Icewind na força dele, Bob Isso, meu querido Isso, meu querido Flua, flua E vamos avançar aqui Ah, tem mais batalha pra ali Ah, tá de sacanagem Tá de sacanagem Com a Mia Waterface Não tem como evitar, tá ligado? Tem como evitar o tiozão aqui Só que o problema é Eu quero ganhar a experiência Enfim, então Gente, eu não vou evitar ninguém não Vai, vai lá Muitos jogadores têm medo deste lugar Por causa desses pokémons Desses pokémons Ó, que pokémons Me mostres, querida Um Kriketani Quem tem medo de um Kriketani, querida? Me diga Vamos dar um Spark nesse Kriketani Tirou bastante Tirou bastante Bastante mesmo Não dá outro Spark nele Não é não, Kakashi Isso, Kakashi, meu garoto Um Kroganki Um Kroganki Spark nesse Isso, isso Outro Isso, assim que eu gosto Tô dando muito crítico Minha equipe Mas essa equipe tá foda De um Sun Slash Agora a coisa Começa a esquentar aqui Vamos colocar o Bob, né? Porque o Bob tá Nosso nível muito alto Vamos dar um Ice Wind De um Pau de Snow Ele merece usar uma Poltion Ele merece Uma Poltion Ou uma Max Poltion Ou uma Super Poltion Ele merece O cara é mito Mito Ah, não usa Slash mais não, cara Slash tá chato Eu tenho o que aqui? Eu tenho uma Hiper Tenho três Hiper Poltion Um não é um Hiper Poltion Beleza, Hiper Poltion Dig Dig é complicado Será que vai levar? Creio que vai levar sim Se vamos dar um Pau de Snow Erramos, erramos É, eu acho que um Slash A gente já leva a gente já, né? Porque a gente tamo Eita, só a gente aguentar Esse Slash, a gente Epa Se a gente conseguir atacar Adeus, querido É Por causa desse Sun De ataque maldito Sessoso Vamos botar o Trico Vai lá, Trico Ai, meu Deus Por que que ataque neles? Ah, não matou Tá zoando, cara Que isso, Trico Que isso, Trico Não é tão ligado Não é que eu não vou perder Com esse cocô DHP Não, não Não, não Não é possível Não creio nisso Ah, ah Não é possível não vou perder Não é possível Isso É assim que eu Opa XP 28 para o Trico É assim que eu gosto XP é gostoso Não vou voltar lá não Vou seguir assim em frente mesmo Com os Pokémon que eu tô aqui mesmo Foda-se Contra Kátia Nidorina Kakashi Vai lá Nidorina, Kakashi Kakashi, Nidorina É, eu não Hadebun É, eu não devia ter errado Hadebun Que eu posso ficar envenenado Mas foda-se Vou dar um bite Aquela mordida Flichou isso Isso que eu gosto Quando um bite funciona Ah, não Envenenou, tá ligado? Envenenou os bichos tudo Tá ligado? Vamos dar o quê? Vamos dar um Spark Vai, Spark Vai, Spark Tirou só esse cocô DHP, querida Hum, vamos dar um Hadebun 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 Não mata o Kakashi Não, o Kakashi É um bom Um bom Pokémon Ele nunca te fez nada Não Hadebun 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 Isso levou Assim que eu gosto Uma Rosélia Vamos continuar Acho que a gente consegue vencer De boas Não, de boas não Porque a gente Opa Só, 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 só Só aguenta Esse ataque aí, querido Só Ih, não Já era É, já era Pocacai Só restou o Shiryu Pobre Shiryu Vamos dar o quê? Não, bate Não, não Fica que vem Nada, não Isso, garoto Isso Só Só Ah, Stumpore Não, cara Stumpore Eu odeio Esse local Eu odeio De coração E vai vir Quase nível 29 Aqui para a gente Para o Shiryu Como eu falei Eu não sei se eu vou usar o Shiryu Como o nosso Pokémon voador Tem Eu acho que vai ter outros Como o famoso Dratinho Entendedor Entendedor Mulher fantasma Entendedores Entenderão O que eu quis falar Sobre Dratinho É, beleza Em Dallas City Tem um Dratinho Tem, se eu não me engano Tem uma caverna Que tem um Hydrego Então Opa Opa Tem aqui o Pikachu E aí Pikachu Tem muitas Muitas coisas aí Muitas opções É Dratinho Tem Hydrego Então Olá, gostoso O quê, Tarash? É Eu ia falar Red Falei Hesh Tá ligado Português aqui Joga 10 Olá, gostoso Eu ia falar Hesh de novo Sabe que o meu corpo É sensual Você não precisa Ficar Olá, gostoso Que bom Que você está aqui Pois a cidade Você está sendo atacada Por muitos membros Do Timsteen Eu e Red Eu Eu E eu E eu e Red E eu e Red São os poucos Para acabar Como tanto Com tantos Ainda bem que você Chegou para nos ajudar Além do ginásio O lar do ginásio É também E também Professor A cidade Foi encorralado No laboratório Botânico De Esmeralda City Eu e Red Cuidaremos Dos membros Da Timsteen Do lado de fora Você derrota Os que foram Para aquele Laboratório Botânico Este é o plano É bom Tem muitos Timsteen Aqui fora Eu vou acabar Com muitos deles Gostoso Parece que apenas Pessoas autorizadas Põem naquele Laboratório Botânico Ou seja Apenas pessoas Da Timsteen Ele daria O uniforme Da Timsteen O sol Opa Cara Tá ligado Cara Tô armado Aí Os caras Tudo Tudo Que eu preciso Os caras Tá na mão Aí Vai Lagarados Usa o Raidance Para Apagar As chuvas Olha a carne Aqui Os olhos A barba E as plantas Tá vindo Aí Tudo Onde Nós ia Que o centro Pokémon Opa O centro Pokémon Tava Talvez Vou passar aqui No centro Pokémon Logo Porque o centro Pokémon É top Galera Eu já registrei Aqui o uniforme Da Timsteen Se puderam ver Estou todo Gatando Fui no centro Pokémon Também Então Para entrar Aqui Entramos Aqui Já tira a roupa Fiquei nu A Timsteen Está aqui Para derrota Todos Blá Blá Botina Cai Para a Ember Fácil Não caiu Ficou 1 Cocô De HP Mas Ficou Ainda Temos Uns Zubates Agora Uns Zubates Creio Que o Jornal Seja de Planta Então Blaze Vai Fazer A Festa Porque O Blaze É fogo Quem não sabe Focou Mais De Planta Ficou Em 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 Um Episódio Vamos Vencer Os Líder Da Distinto Ah Fica Envenenado Não Querido Envenenado É Envenenado É ruim É É É Pai Fica Envenenado É Muito Rumo Ficou Burned De Lá Tá Tá Ficando Arruma Caminda Dos Sonhos O Xandai O Xandai É Complicado Aqui Pra Tipo Fogo Né Opa Ai Tá Crítico Não Morre Por favor Isso 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 Eu Vou Usar Bem Que O Full Rio Acho Que Pelo Que Eu Sei Aqui Vai Ter Muito Muito Mesmo A gente Consegue Levar De Boas De Boas Tá Bom Tá Bom Não Foi Efetivo Né É O Nosso Não Foi Efetivo Nos Leva Com Ember Nos Leva Com Ember Beleza Levamos Nível 25 Nível 25 Tá De Boas O Xandai Vamos Colocar O Trico Vai Lá Trico Trico Quero Que Tu Evoluo Agora evolui Né Trico Vamos Dar Um Absorbe Estou Sem Palavras O Que Aconteceu Aqui O Foi Aquilo Querido O Trico Foi Derrubado Com HK Pelo Sandário Se fosse Pelo Um Crocorock Eu Não Dizia Nada Mas Um Sandário Querido Ah Esqueci Sem Minu Pronto Cara Cara Eu Tô Vendo Que Eu Tenho Que Treinar Bastante Mús Pokémon Aqui Nível Alto Aqui Nível 21 Nível 20 Ih Lascou Lascou Um Pouco Agora Esse Pokémon Aqui Do Nível Alto Demais Cara Tô 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 Né Pra Cá Né Querido É Só Acertar O Caminho A gente Consegue Chegar Longe Você Aqui Querido Tem Um Choroneco Choroneco O famoso Choroneco Vamos dar Um Em No Choroneco Que deve Ser Nome Em Japones Que Nunca Ou Falar Choroneco Também Ser É Um Perloin São De Tomb Vamos dar Um Ember Ember Aqui Mesmo Tô Quase Indo Pro Nível 25 Eu Vou Continuar Com Esse HP Mesmo Porque Eu Sou Mito Xelos Xelos É Complicado Se Mas espero que ele não use Quem quiser Ihhh Waterpulse Waterpulse É complicado É Perdemos Perdemos Trico Não morre Trico Olha o HP Desse Olha o HP Desse Ah Não é possível Não é Possível Que a gente vai perder Não é possível Não Trico 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 Não é possível Trico Trico Isso Moleque Isso Pelo menos Um Não é possível 15 Isso Moleque Pelo menos Um Não é possível Que nem Ia vencer Trico Não é possível Trico Ainda Ainda Ficamos Absorvendo Trico Trico Pelo menos Um pouquinho De vida Beleza Pelo menos Isso Tá ótimo Night Shield Perdeu Trico Vou botar Aqui o Bob Né Não é O Icewind Não Bob Por que Porque Se a gente Errar um Atac Na altura Do campeonato Que nós Estamos Agora Pode ser Crítico Aqui Pra nós Não Tá Errando Beleza Vou botar Aqui no Seu Trico Rapidest 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 Aqui 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 Entra Isso 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 Volte Sempre Valeu Muito Obrigado Ah Eu esqueci Troquei de roupa Já Sempre me esqueci De trocar de roupa Vai vender você Não enfrentei você Ainda Querido Scrat Crítico Na gente Tá zoando Trico Trico Olha pra mim Vamos conversar Você tem que vencer Pelo menos Um inimigo Ah não Trico Que é isso Trico Trico Olha pra mim Respira Fundo Cara Você tem que Você tá Pra mim Um ataque Meu amigo Amigo De Deus Vamos dar um Bate nele Vamos acabar Lá com esse Amigo Beleza Nível 30 Aqui Shiryu Tá mitando Muito Shiryu Ah Tá zoando Não Bora Psybin Bite Beleza Agora Agora É Beleza Beleza Psybin É Vencemos Pelo menos Vencemos Vencemos O Shandile Creio que a gente Tem que vencer O Shandile Com Bates Três Bates É dois Três 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 Bates É Quatro 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 Bates Tormente Ah não erra não Ah não erra não Querido Querido Ah não Não pode Acontecer Não creio Já que o Spark Não vai servir Dá só um Batezinho de leve Isso Isso moleque Isso Dível 24 Aqui pra nós Muito bem Ah mais um Não quer batalhar não Não quer batalhar não Sussurra Aleluia Vamos ver Nessa sala aqui do lado É aqui Querido É aqui Isso Tem algo por aqui Nada Ali tá a galera ali Tem alguma coisa aqui Que é isso aqui Que tem aqui Essa pôkibor Aparece o pôkibor Dela O Zora Zora legal Zora não está aqui Né Porque Tô perdendo Minha equipe toda Então eu vou estar no centro Bocamundo Que eu acho que eu vou ter Uma batalha com Alguma membro Da Tinstinha ali Então Mas se não tiver Eu vou ficar muito Vou ficar muito Vou ficar muito chato Vou ficar muito chateado Mas provavelmente vai ter Né Mas se não tiver Né Vamos trocar aqui de roupa Galera E algumas pessoas dizem Que a uniforme da Tinstinha É como se fosse A bike De Light Platinum Muito legal Não é muito legal Essa bicha não Porque eu queria A bikezinha A famosa bike Né Mas não Não pode então Então já que não pode aí Você novamente Como consegue Sempre se meter Em nossos planos Seu idiota Bom e desta vez Duas líderes da Tinstinha Vieram para este local Você já está acabado Pois Marina e Terra Sempre venceram Em batalhas contra Qualquer treinador Muito facilmente Mas eu iria acabar com você Deixando isso Vem Sheila Vem quente Que eu estou fervendo Querida Já começa com o Cursor Já começa se matando Querida É muito ruim Saber disso Né Porque Eu quero que meus inimigos Batam de mim em frente Ó 26 japanos aqui Um Drift Blin Drift Blin vai ser fácil Com Não Não vai ser fácil Com nada É porque eu falei isso Lembra aqui O que a gente pode A gente tira aqui Ó Agora a gente bota o Kakashi Sabe aquele HK gostoso Olha o seu HK Olha o seu HK Ah Me fez passar vergonha aqui agora Kakashi Me fez agora Passar vergonha aqui Kakashi Faz isso não Um Prugly Bom Vamos matar o Bob aqui Né Porque a gente tem que pegar Um pouquinho de levecoelho Aqui também Vamos dar um ice wind Ih Hipnose Hipnose é ruim demais Hipnose Eu odeio hipnose Acorda Vai Acorda Por favor Eu tenho fé Agora você vai acordar Acorda Por favor Ah não Acorda Isso Garoto Acorda Acorda Já acordou Ah Hipnose De novo Tá zoando Eu gosto da hipnose Ah E o pior Cara Que eu não tenho mais É Lascou Botar o Shiryu aqui Né Porque agora Tá complicada A situação Vamos dar um bite Errou a hipnose Ih Trouxa 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 Seu trouxa Você é fraca Shiryu Pois bem Parece que você Vem melhorando Seu nível A cada dia Pois conseguiu me vencer novamente Mas você chegou Tal Marina já conseguiu A esfera azul E Terra A esfera vermelha Sheila Sheila Para de brincar Vamos embora agora Agora Vamos embora agora Eu e Terra Já conseguimos As duas esferas Agora baixarmos Para Seampor City E enfim Finalizaremos A nossa tarefa Vamos Olá amigo Calma Eu não te conheço Eu considero pacas Não considero pacas Olá amigo Obrigado por ter Por ter nos ajudado Eu sou a Esmeralda Líder da ginástica Da Esmeralda City Este é o professor Este é o professor Roan Tá doida Você tá doida Tá invisível Cara O bug Bug do professor Roan Bug O Roan é o de É o de Esqueci O Roan Qual é o Roan Ah o Roan É o professor Roan Eu esqueci qual o Roan É de Sinoa Se não me engano O Roan Não lembro se o Roan É de Sinoa Não lembro se o Roan É de Sinoa Vamos para logo a cidade Aqui Para não ter conversa Que no próximo episódio A gente já enfrenta A lida de ginásia Vai ser uma coisa Muito bonita Uma cor muito cheirosa E merda do Cid Todas as pessoas Gostam de subir Seu tipo planta Vou dar sempre Ajuda as pessoas Meu Pikachu Está passando mal E eu irei levar O bolso do Pokémon Indo em breve Para curar O Pikachu Está morrendo Pica 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 Rei da calinha Aquela Hum Beleza Um look punch Ajudará muito o jornal Pois quando equipar O seu Pokémon Ele ficará mais forte Hum Interessante saber disso Pode trancar Estar em cima da porta Sempre da vosta Aqui temos um Pokémon De linda e cheirosa Eu só vou comprar E daqui a pouco Quando eu terminar De ver se é o ginásio Você aqui queridinha Eu queria que eu falo Com todo mundo aqui A Javinha aqui Eu não lembro Eu acho que não Fim que não Fim que não Falar com você aqui Querido Beleza Você aqui também Beleza 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 Você aqui Você quer cuidar De um Weave Claro Você será muito útil A nossa Ajuda a sua Com a gente Não Blá Ele não veio aqui Porque eu estou com Coisa aqui Nem mais Whatever O que temos aqui Os Pokémon Os Pokémon Sempre devem ser Muito mais forte Aqui temos o Hashred Vamos falar Uma coisa aqui Obrigado pela sua ajuda Gostoso Agora eu irei atrás Da gente Em Sempor City Pois Emeralda me disse Que eles foram Para esta cidade Finalizar este plano Com as esferas azul E vermelha Eu farei o possível Para derrotá-las Estarei esperando você Por lá Gostoso Eu irei em busca De outras aventuras Estarei Também estarei Esperando você Gostoso Adeus Aqui está o ginásio Esmeralda Mas eu não vou Enfrentar nesse episódio E bom Por ver se foi ouvido Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça De clicar no Poste Para dar A série Um grande abraço Não se esqueça Valeu Falou E até o próximo vídeo Comentado Não Até o próximo vídeo Adiós E até o próximo vídeo